E é hora de conferir a agenda de eventos do setor do agronegócio aqui no Paraná. No dia 28 começa em Curitiba a Feira Sabores do Paraná, que está sendo retomada depois de 10 anos aqui no estado. Ela vai reunir 66 agroindústrias familiares paranaenses e 10 do Rio Grande do Sul no Salão de Eventos do Museu Oscar Niemeyer. A feira pode ser visitada gratuitamente até o dia 1º de dezembro, das 10 da manhã às 10 da noite. O município de Palmas recebe no dia 28 um evento voltado para agricultores. É a segunda jornada tecnológica da maçã, na unidade de pesquisa do IDR Paraná. E em Tibagi tem pedalada na natureza. A ciclorota do Pinheiro Seco acontece no domingo, dia 1º, com largada agendada para as 8 horas. São 31 quilômetros. Para participar é preciso levar 1 quilo de alimento não perecível. Um... Um... Expo